Graus, daqui a pouco. Polícia Civil revela que vítimas do duplo homicídio, aquele que nós mostramos semana passada, eram suspeitas de realizar vários assaltos na zona rural de Teresina. O Felipe vai trazer essa matéria, mostrado esse caso aqui no programa, inclusive relato da mãe de um deles, parente. Eles diziam que davam muito conselho para os meninos saírem dessa vida. Mas para eles roubar era bom, né, porque tinha lucro, agora foram roubados no lugar errado. Se depararam com o famoso motoqueiro fantasma. O cara pripinou eles de bala e não sobrou. Aí nenhum deles vive para contar a história. Vamos ver os detalhes. Felipe Reis, aqui na tela do nosso MN40. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa já está investigando as mortes de João Vitor de Souza Rodrigues, de 20 anos, e Márcio Fernandes Lima, de 34 anos, conhecido como Biano. Os dois homens foram mortos a tiros em uma possível execução. O coordenador do DHPP, delegado Francisco Costa Obareta, disse que a dupla foi executada e que os agentes da Polícia Civil já sabem as circunstâncias do crime. Essas pessoas já têm passagem pela polícia, houve aterrorizando todo aquele povoado, aquela circunscrição ali da região e foram seguidos por duas pessoas numa caminhonete. A gente já tem um indicativo de autoria, já repassei o despacho para o delegado Bruno instaurar o inquérito policial e identificar essas pessoas para que a gente possa levar as barras dos tribunais. O DHPP também está ouvindo algumas pessoas que possam ajudar na elucidação do duplo assassinato. Foram utilizadas pelo menos duas armas, uma de calibre 44, provavelmente um rifle e também uma pistola calibre 380. Foram arrecadados todos, inclusive cada um deles recebeu disparo nas mãos, onde significa que o ser humano, até na hora de praticar um crime, levar idoso e deixa a marca dele, ou seja, a assinatura dele que leva à identificação dele. Mas isso, nós já temos entrevista com pessoas lá da região e que já sabemos mais ou menos quem foi que praticou o crime. Eu não ia mais nem atrás. Agora é função do delegado ir, né? O delegado tem que ir, o delegado tem que investigar. Mas tirou... da sociedade, tiraram dois da sociedade que estavam aterrorizando a região. Rapaz, o maior sonho do cidadão, pelo menos o meu, né? Eu não sei como é que é o sonho de vocês, mas o meu era quando eu completasse meus 60 anos, parar de trabalhar, me aposentar, comprar um sítiozinho e viver na paz, criando galinha, criando porco. Eu sou de vida simples, eu não tenho essas frescuras, esse negócio de riqueza, que pra mim não é uma riqueza que a gente tem uma família do lado da gente. Aí simplesmente o cara pensa em comprar um sítio, ele não vive tranquilo porque tá lá a esposa, tá os filhos, ele não vive tranquilo dentro de casa. Todo tempo com medo. E era o que acontecia na zona rural aqui de Terezina. E é o que acontece. Porque esses dois, só os dois aqui tiraram, foram tirados de circulação. Mas quantos bandidos tem aterrorizando a zona rural da capital? Rapaz, tá um negócio absurdo. Você sai daqui de Terezina e vai pra União, é muito bandido. A polícia tem trabalhado que só, mas não dá pra acontecer esse tanto de bandido que tem. Melhorou e melhorou muito. A segurança, as forças de segurança pública aqui do nosso estado, a secretaria vem trabalhado, que é, tem trabalhado que é de assustar. Você fica, tem tanta blitz na cidade. Eu recebi um amigo outro dia, de fora, de outro estado, e ele dizia, rapaz, eu tô impressionado com a quantidade de blitz que tá acontecendo aqui em Terezina. Agora, a blitz tá sendo feita, o bandido tá sendo preso, mas todo dia nasce um desgraçado novo pra atentar. Embora também, todo dia, morra um, dois. E não serve de exemplo pra quem tá nessa vida. Devia servir de exemplo. O cara parar pra pensar e dizer, rapaz, eu tô sendo é abestado, vou procurar um trabalho. Embora eu ganhe pouco, aí eu sustento minha família e não preciso mais viver dessa maneira. Os caras não pensam nisso?